Oi, Flor! Tô aqui, ó, com a minha arma. Por quê? Eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu faço a finalização do meu cabelo em dia de frio, que é necessário usar o secador. Só que o secador, gente, você tem que saber usar, porque se você usar de forma errada, ele vai deixar o fio do seu cabelo liso, né, que a gente não quer deixar ele liso, a gente quer secar ele, de forma que ele fica bem cacheado, mais definido, então a gente não quer desmanchar totalmente os cachos dele, não é a intenção nesse momento. Então eu vim mostrar pra você alguns detalhezinhos que é importante na hora de secar. Primeiro passo, eu vou usar o finalizador aqui no meu cabelo, só que opte por um finalizador que tenha proteção térmica, né, pra proteger o seu cabelo. Segundo, use pouco produto. Ó, eu vou pegar e vou passar aqui de um lado somente para proteger o meu cabelo. E vou passar mais um pouco do outro lado também para proteger. E eu já vou passando bem na ponta, tá vendo? Por quê? Se eu uso muito produto, o cabelo custa secar. Se você passar muito produto, fica muito pesado, o cabelo fica mais úmido e fica mais difícil secar o cabelo. Então, por exemplo, eu acabei de lavar ele aqui, já sequei bastante com a toalha, tô passando o finalizador só na ponta, porque o foco principal pra você secar o seu cabelo é começar com a secagem da raiz. Porque a raiz é a parte mais difícil que tem pra secar. E é ela que vai fazer toda a diferença no penteado final pro seu cabelo ficar bonito, definido, né, encaixadinho e tudo. E aí, como que eu faço? Ó, o secador, eu não gosto de usar difusor. Tenho preguiça, acho que demora muito. Tem gente que acha legal. O difusor, ele é bom pra manter o seu cabelo mais definido ainda. Só que eu gosto do meu cabelo definido, mas eu gosto de uma definição e ele mais solto. Eu não gosto dele muito certinho, definidinho não, entendeu? Quando eu quero ele bem definidinho, eu pego, lavo meu cabelo bem cedo e deixo ele secar sozinho, né, ao ar livre. Que aí ele seca bem definidinho mesmo. Mas quando eu seco com o secador, eu gosto de aproveitar pra deixar ele mais solto e tal. E assim, gente, o nosso cabelo, ele pega o formato que você dá pra ele. Então, se você tem aqui, ó, o bico do secador. Se você coloca ele nessa posição, por exemplo, ó, vou colocando nessa posição, se eu quero um cabelo liso e o vento tá vindo aqui nessa posição, o que que vai acontecer? O meu fio vai ficar liso. Não é a minha intenção. Eu quero o cabelo cacheado. Se eu seco ele assim, ó, de cima pra baixo, ele vai ficar aqui, partido no meio, assim, amassado. Pra depois eu tirar essa partição, vai ser difícil. Mas eu sempre começo com o cabelo de cabeça pra baixo. Então, eu jogo meu cabelo pra baixo porque eu foco essa raiz. e a parte de baixo aqui é a que mais demora. E eu foco aqui em cima e vou secando só aqui. E deixo as pontas pra serem as últimas a secar. Então, eu venho secando aqui, bem assim, balançando bastante o secador pro vento quente não dar tanto impacto, né? Vou balançando bastante. Quando eu chego aqui, sempre aqui na raiz. E outra dica, quando eu vou secar as pontas do meu cabelo, eu não uso difusor, mas eu uso as mãos. Como se fosse um difusor. Então, eu coloco a mão aqui atrás, ó, e junto o cabelo e vou secando aqui como se a minha mão fosse o difusor. Tá vendo? Isso tudo, balançando bastante o secador pra ele não ter tanto atrito no cabelo, né? O vento não ir muito direto. E eu uso a temperatura média. Eu não uso a temperatura muito quente. Eu uso a temperatura quente só no final, assim, pra dar o último retoque, que aí ele levanta bastante o cabelo, quando eu quero, às vezes, mais volume nele. E aí eu uso a temperatura mais quente. Mas aí eu vou, tipo, bem, assim, distante o secador, né? Pra não ter atrito. Então, gente, usar o secador, tudo bem. Mas tem que tomar muito cuidado. Não pode ser muito próximo. Não é interessante você usar todos os dias. Mas, ele dá um efeito muito legal no cabelo e salva a gente naquele dia frio, que a gente precisa cuidar do cabelo. Mas ele não consegue secar, porque tá frio, chuvoso, enfim. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês como é a evolução dessa secagem. Vamos ver o resultado no final. Tá vendo, gente? Ó, já sequei bastante aqui atrás. Então, eu seco ele de cima pra baixo, porque quando eu jogar pra trás, eu vou ter esse volume bonito, né? Eu não vou ter os cachos aqui desmanchados. Os cachos que ficaram mais lisos são esses aqui de baixo. Né? Por causa do vento e tal. E aí, eles estão aqui escondidos, não dá nem pra ver. E aqui na frente, ó, como é que já tá formadinho os cachos. Olha isso, gente. E aí, não pode ficar mexendo muito, né? Porque senão desmancha. E ainda o cabelo tá molhado, ó. E aí, por último, pra eu botar esse cabelo aqui mais pro alto, pra ele ficar redondo, eu vou secar aqui, vou baixar, e vou secar aqui também, porque essa raiz de cima tá molhada, né? Então, eu vou secar essa parte aqui, ó, mas sempre com o cabelo pra baixo. E agora chegou a hora de eu secar essa ponta. E aí, ó, vou secar por um todo, sempre usando a mão, né, como base, mas vou secar bem aleatório assim, pra ele secar as pontas, só que mais distante, pra as pontas não perderem essa definição. Então, vou secar bastante assim. E aí, ó, vou secar. Pronto, gente! Olha aí como é que secou já as pontas, tá vendo? E os cachos, ó, estão todos aí. Olha pra você ver. Ficou, ó, super leve, porque eu não passei muito finalizador. Olha aí, os cachos estão bonitinhos, né, porque eu vim com o vento bem fraquinho, vim encaixando a mão aqui, ó, pra não desfazer tanto, e tá aí. E aí, depois de seco, você mexe nele, dá uma amassada. Se você quer que ele diminui um pouco, cai, tá muito alto. Pega um óleozinho, passo aqui nas pontas e vou amassando aqui, e aí coloco ele no formato que eu uso, eu uso desse lado. E, gente, um detalhe muito importante, não mexa no seu cabelo, assim, ficar amassando, enquanto ele não estiver 100% seco. Porque se você mexer nele, quando ele estiver úmido, você vai desmanchar os cachos, tá? Agora, depois de seco, ó, eu posso mexer aqui nos cachos que não vai desmanchar. E outra coisa, não pense que você, ah, acabei de secar, meu Deus, que cabelo alto, que juba, que não sei o quê, tá muito alto, não dou conta, é muito volume. Não se engane, o secador, ele engana a gente. Então, eu acabei de secar aqui, ó, meu cabelo tá quente. Quando o cabelo tá quente, ele fica mesmo com o volume, só que depois esse cabelo vai cair. Se eu sair no sereno, ainda mais que tá frio e tudo, logo depois esse cabelo vai cair, fica assim, ó, murchinho. Por isso que é importante você ter certeza que ele tá bem seco, a raiz bem seca, se não tiver, você vem aqui, joga mais secador. Só que agora, como eu amo o cabelo bem alto, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um jato mais quente e mais forte, pra subir ele mais, desmanchar mais esse cabelo. Eu gosto de causar, e já venho mostrar o resultado pra vocês. Olha esse cabelo, gente, super solto. Gostaram? Nossa, eu amo. Ó, mas tá vendo que ele já esfriou, e aí ele já encaixa no lugar, e não tá tão alto, igual quando eu terminei de secar. Mas, ó, tá bem soltinho. E eu adoro usar o secador, principalmente quando eu quero finalizar o cabelo, pra um evento, uma festa, que eu quero que ele fique bem, assim, black, bonito e tudo, porque o secador, ele traz essa definição bem bonita pra ele. só que o único porém de você secar o seu cabelo com o secador é que, pra quem quer um day after, né, pra quem quer que, igual amanhã, por exemplo, eu acorde, meu cabelo esteja pronto, talvez ele não vai estar tão legal no day after. Por quê? Ele já é um cabelo soltinho aqui, né, porque eu usei pouco finalizador e tudo, então amanhã ele vai continuar solto, só que ele vai estar mais black ainda. Eu, particularmente, adoro, gente, meu cabelo no outro dia black, mas pra quem gosta de um day after, amanhã, provavelmente, se eu quiser ele definido de novo, eu vou ter que pegar e dar uma borrifada com água, um finalizador, dar uma amassadinha, pra ele ficar com um day after mais definido pra quem gosta. mas eu, particularmente, adoro, amanhã eu acordo com ele bem black e maravilhoso. Eu vou colocar aqui o vídeo com o meu cabelo de amanhã pra mostrar pra vocês como que ele ficou no outro dia, no day after, tá bom? Então segue aí o vídeo de amanhã, no caso, que eu vou gravar e vou editar e botar aqui pra vocês verem. Bom dia, flor! Olha esse day after. Olha isso, gente. Cabelo cor doce, meio torto, mas a gente vai acertando ele aqui, ó. Acertando, puxando. Eu não passo nada, assim, eu só acerto com a mão mesmo. No máximo, você pode passar um óleo aqui pra ajudar, mas eu gosto dele bem levinho. Olha como ele tá levinho. Eu passei pouco finalizador. Eu adoro isso. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa finalização, mais uma forma de finalizar esse nosso cabelo maravilhoso. Eu adoro, adoro essa leveza aqui, ó, que o cabelo fica. E se você gostou, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você prefere, cabelo mais solto, com secador, cabelo secar natural. Comenta aqui embaixo, deixa suas sugestões também, me conta o que você faz, compartilha pra aquela amiga que tá desesperada, doida, querendo aprender a secar o cabelo com secador, mas não consegue. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e a gente se vê.